Durante esta legislatura assumimos um forte compromisso com uma educação de qualidade para todos. Apostámos no combate feroz ao insucesso e ao abandono escolar e retomámos a educação de adultos como estratégias centrais para o aumento das qualificações dos portugueses. Temos hoje as taxas mais baixas de sempre de abandono e de insucesso escolar, graças a um conjunto de medidas que todos valorizamos. A criação do Plano Nacional de Promoção de Sucesso Escolar, que confia e dá ferramentas às escolas, com cada vez mais autonomia e flexibilidade. Temos mais apoio às famílias, através do reforço de mais de 10% na ação social escolar e da disponibilização gratuita de manuais escolares e de recursos digitais e educativos para mais de um milhão de alunos. Criamos o apoio tutorial específico para os que mais precisam e reduzimos o número de alunos por turma com uma forte aposta numa escola verdadeiramente inclusiva e intercultural. É um conjunto de medidas importantes que permitiu também melhorar e dignificar o ensino profissional, o ensino artístico, a educação pré-escolar e a aprendizagem ao longo da vida. Ao longo destes quatro anos tem estado presente uma forte valorização e melhoria da escola pública, com um significativo reforço orçamental. Contratámos, estabilizámos e renovámos a formação dos profissionais da educação. Temos mais 5.500 docentes e 4.300 não-docentes na rede pública e um intenso investimento na requalificação e na modernização do edificado escolar em mais de 700 escolas, um pouco por todo o país. No mundo do desporto, reforçámos o apoio e a divulgação de iniciativas de promoção e de generalização da atividade física e de desporto para todos, bem como do desporto de alta competição, sempre em articulação com as políticas educativas. Temos novas ferramentas para combater a violência no desporto e para que a ética esteja sempre presente. Reforçámos a capacitação dos atletas, dos treinadores e de todos os agentes desportivos, com forte aposta também na requalificação de infraestruturas desportivas. Nas políticas de juventude, criámos o Plano Nacional de Juventude e demos real e efetivo significado à participação e à dinamização das políticas para os jovens, tendo sempre os jovens no centro das decisões que lhes dizem respeito.